É macia uma vez Ontem saímos de novo E você em boada Com a cara beijada Tinha um casal no lado Curtindo de voar Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se fica mais claro Quando o casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijado e língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijado e língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijado e língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijado e língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Oh, 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 oh É magazine, é young Oh, canção apaixonado Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história pica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra Torre Efe onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história pica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra Torre Efe onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Sebastião Alvoo Maltratando os corações 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 Pra onde alguém sem rumo deve ir É tarde demais pra juntar as peças Tô cedo demais pra desistir Você se sente tão machucada Eu também me sinto assim Eu vejo seu rosto triste Isso dói dentro de mim Isso não sai da minha mente Por Deus eu não consigo nem dormir Vamos fazer diferente A gente não merece o fim Eu te amarei Sempre, sempre E tentarei Sempre, sempre Eu prefiro até morrer Do que tem que te esquecer Eu te amarei Sempre, sempre, sempre Pra onde alguém sem rumo deve ir É tarde demais pra juntar as peças Tô cedo demais pra desistir Você se sente tão machucada Eu também me sinto assim Eu vejo seu rosto triste Isso dói dentro de mim Isso não sai da minha mente Isso não sai da minha mente Por Deus eu não consigo nem dormir Eu te amarei Vamos fazer diferente Sempre, sempre É macia É macia É macia É macia Eu pensei que fosse fácil Tentar te esquecer Mas meu mundo só tem graça Se estou com você Porque isso aconteceu Não tem explicação Eu preciso de você Eu preciso de você Dentro do coração Vou notar Por você Vou te amar Te amar Te amar Vou sonhar Sonhar Com você E te amar Te amar Te amar Te amar Sou teu pai Teu amor Sou teu anjo Protetor Sou feliz E mais uma vez Quero Ficar com você Ficar com você Ficar com você Mais uma vez Quero ficar com você Eu pensei que fosse fácil Tentar te esquecer Mas meu mundo só tem graça Se estou com você Por que isso aconteceu Por que isso aconteceu Não tem explicação Eu preciso de você Eu preciso de você Dentro do coração Vou notar Vou notar Por você Vou te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Sou protetor Sou protetor Sou feliz Mais uma vez Quero ficar com você Mais uma vez Quero ficar com você Eu jurei Eu jurei jamais Eu jurei jamais Te amar Outra vez Eu nunca vivi Eu nunca senti algo assim Me diz por favor Do que se apoderou De mim Eu jurei Eu nunca vivi Eu nunca senti algo assim Eu nunca senti algo assim Me diz por favor Do que se apoderou De mim Ooooo won Eu jurei jamais Eu jurei jamais O 짧ão Eu jurei jamais O 짧ão Eu jurei jamais É só pra machucar os corações E bebê, desejo que você seja feliz Oh, paixão! Desejo que você seja feliz Que encontre tudo que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo que eu não fiz Que saiba o jeito certo de te amar Pra mim valer Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus Eu também vou Um dia encontrar Teu grande amor Desejo que você seja feliz Que encontre tudo que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo que eu não fiz Que saiba o jeito certo de te amar Pra mim valer Você e eu Você e eu A vida continua Vai com Deus Eu também vou Um dia encontrar Teu grande amor É macio É macio Alguém É macio 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 Stop aí E não tente outro beijo Pois não vou permitir Esse amor já deu Vira em mim, olhe dentro dos meus olhos e vê se entende que hoje é o fim Que esse amor talvez não seja o que busquei Stop aí, já não vejo um motivo, uma chance pra prosseguir Quem chorou foi eu É mesmo assim, admito não é fácil apagar o sentimento em mim Finge que morreu, porque nem é você E não vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou Não chore agora, talvez, depois de dormir Pois quando acordar, não estarei mais aqui Stop aí, já não vejo um motivo, uma chance pra prosseguir Quem chorou foi eu É mesmo assim, admito não é fácil apagar o sentimento em mim Finge que morreu, porque nem adoeceu Oh, canção apaixona Isso é pra machucar os corações É macio ao ver Isso é pra machucar os corações Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamada Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorne a minha ligação perdida Alô, apende o telefone por favor Amor, amor O que que custa você me dizer alô Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamada Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorne a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que que custa você me dizer alô Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Relaxa e eu ao ver Se é pra machucar os corações, não machuca Perde o ragazinho Ah, mas é bom Você entrou na minha vida Como estrela da manhã Como uma joia preferida Minha flor de flamboiã Foi como chuva passageira No inverno da ilusão Choveu apagando a poeira De repente fez verão Pura como a natureza Linda como a cor do mar Tem um encanto de sereia Com brilho no olhar É como a noite em luarada Como estrelas lá no céu Como cantada a passarada Meu gostoso pão de mel Tô no beco sem saída Já não sei pra onde vou Entreguei a minha vida Me perdi de tanto amor Já não sei o que fazer Pra você poder me amar Abre os braços e vem correndo Que eu estou a desesperar Tô no beco sem saída Já não sei pra onde vou Entreguei a minha vida Já me perdi de tanto amor Já não sei o que fazer Pra você poder me amar Abre os braços e vem correndo Que eu estou a desesperar Abre os braços e vem correndo Que eu estou a desesperar Ei, caçada e vaquejar Lá dos caras velhos Cê busca, menino Cê é Marcelo Azavio Oi, nega Isso é pegada de vaqueiro Cê é Marcelo Azavio Chega pra cá, meu casca de bala Vem que vem E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Trito horas amanhã E nós voltando pegar Já tá vagueirinho Tudo bêba Já tudo entreado Só para eu e meu parceiro Eu e casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não pede o vaqueado Nós não pede o vaqueado Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não pede o vaqueado Nós não pede o vaqueado Final de semana tem, nós vamos para o bolão E casca de bala, derrubar o banho no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão E casca de bala, derrubar o banho no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã, e na bota do pecado As vaqueirinha tudo beba, tá tudo entreada Só dá eu e meu parceiro, eu e casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não pedem uma vaqueada, nós não pedem uma vaqueada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não pedem uma vaqueada, nós não pedem uma vaqueada Pegada de vaqueira, se você vai saber Vem que vem, eu sou em que vem Uh, 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 uh Obrigado.